Walter Luiz diz assim, pessoas de um piloto automático podem cair na religiosidade ou já estão nela? Assim, opinião, já estão. Opinião, já estão. Se ela está, vamos dar exemplo, ela faz uma oração no piloto automático. Uma coisa é a pessoa falar, eu tenho um propósito com Deus. Há uma diferença. Eu tenho um propósito com Deus de realizar uma oração em determinado horário, em determinado momento. É um propósito, não é mecânico, não é piloto automático. Não é aquela questão, rapaz, tem que orar, entendeu? Ah, tem que ir na igreja. Aí ela vem na igreja, vem por quê? Não, é igual às vezes eu vejo, a pessoa está ali na porta da igreja, e está na hora do culto, vamos entrar. Aí ela entra assim, oh Deus, te agradeço por tudo, fala comigo. Quer dizer, não houve uma preparação. Ela pode sair correndo do trabalho, mas se ela estiver preparada, focada, aquele momento que ela se prepara, ela pode vir de ônibus em cima da hora, não tem problema, mas ela pode, ela está vindo, ela fala, poxa, hoje, Deus, fala comigo, que seja diferente o dia de hoje, me ensina alguma coisa. Quer dizer, ela pode às vezes chegar correndo, chegar em cima da hora, mas o espírito dela já está preparado até para aquilo que ela vai receber. Quer dizer, ela não está no piloto automático. Ela está crendo, não é, bicho? Ela tem um propósito com Deus. Estar no piloto automático, a questão da fé religiosa, e ter um propósito, um compromisso com Deus é completamente diferente. Entendeu? O piloto automático é quando eu faço sem pensar. Na mesma frequência, repetindo. Fato, fato. Eu torno aquilo uma ação mecânica. Exato, aí sim, torna-se religiosidade. Religiosidade. São as rezas, as preces que a gente, às vezes, fazia. E a gente não pensava para fazer, fazia. Cumpri meu compromisso. Até me lembro, desculpe me interromper, daquela multidão que rodeava Jesus ali, né, bispo? Todo mundo tocava. Todo mundo tocava nele. Aí veio uma mulher hemorrágica. E ele, na hora, para e diz, não, alguém me tocou. E os próprios discípulos... Me tocou de uma forma diferente. Diferente, diferente, porque... Porque quando ela saiu de casa, a Bíblia diz que ela já saiu decidida. Determinada. Se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus. Então é aquilo, ela saiu com propósito. Ela não saiu, ah lá, está Jesus ali, vamos lá, que bacana, que legal. Como outros faziam, né? Seguiam a multidão, seguiam a corrente, a correnteza. Antigamente, muita gente tinha medo de assumir que se tornou cristão. Opa, imagino que vem depois, né? É, não, eu gosto, Jesus é legal, é bacana. Mas por quê? Porque ela sabia que por detrás da decisão dela de assumir o Senhor Jesus Cristo, iriam vir críticas. Aí como se tornou de um tempo para cá meio que uma onda, aí a pessoa agora, ah, eu estou lá no meio da multidão também. Está na moda. Ela não está tocando Jesus diferente. Eu ia só falar aqui, vale a reflexão, né? Talvez seja até um dos motivos de que, por que eu não estou conseguindo o resultado, né? Talvez esteja aí num piloto automático e aí não fazendo diferente e o resultado não está chegando. Começa a vir a frustração, né? Acho que vale a reflexão aí, né? De se autoanalisar.